TV Garcia Music que mexe conosco é só barulho grande é quali é, é, é quali é quali que não tá conhecendo e que mexe conosco é só barulho grande é quali é quali que não tá conhecendo e que os MDF é uma tropa bem no meu é quali é, é, é quali é quali que não tá conhecendo e que na banda arrastamos qualquer gato é quali é, é, é quali xe é sim, mas é quali que tá tentando vincimento com a tropa e até parece azar, minha tropa está ali resgatando toda a roupa e pra não parar no hospital e vamos só lhe dar muita bofa e depois da cara tá bebuxa pegando a tabina numa puxa e depois da tropa dar um ducho tô com uma tonda a falar do bebuxo e que mesmo preso na centrale comportamento dele é tipo um bruxo porque na tropa não tem Willian Bush e vou mandar sassanoplate com sofridores com Willian no mar e vou adotar meu ujelopo da higiene máximo terceiro andar e vou falar do perereca paloma deve aguentar caquila e papacamacho não esqueci é tempo muito que você tá ali caquila não é casa fizeste sentir esse moço é quali também tô cair os MD favor se espera aqui sutura vai bater sei que vão sair tempo muito falta grande no muni tempo muito falta grande no muni é quali é quali é quali que não tá conhecendo é quali que não tá conhecendo e que da ponta a ponta a tiro é quali que não tá conhecendo e que o meu idóizão foi irmão de verdade é quali é quali que não tá conhecendo Que a morte é batota e batota não vale qual É, é, é qual Eu tô com um pequeno e o Nelson E o da fama que gosta de esticar É, mou e que tem um bom nome Lá dentro aqui fora na liberdade E, podem chegar na centrale Perguntar do sabalho ou do penale É, tá aqui na boca do Pedrito Aspetar uma merda militar E, não sabem da novidade Mou e Jeropo já tá em liberdade E, embora em felicidade Mou, eu tiro e tá faltando mais um bab É, um ano e quatro meses preso Quero uma dama, mou e tem vontade E, como a tropa manda a banda Gatunas caem com facilidade É, cinco tabu do Pedrito E um prato demo feito como o i E, não porque tu a te mentir Me atropagou se tu a defaz eu sentir E, vou te contar uma verdade Que ainda ontem, mou mano, aprendi Que, nem todos canam contigo É pra você, eles consideram o i Eu, ou pode usar o meu filho Gilson Falo do caçulho e do Luripi É, santinho, pido isto é doce Toma esse culé, mô, nem é pra ti Eu, ou sou de gala dos manda Eu, sou de gala dos manda É, também sou mornascoade É, mano, você é quase Você é quase Tamo junto, mano É, é, é É, quali que não tá com oi senti Que a tropa do imã de que comanda a banda É, quali que não tá com oi senti Que mexe com nós que sou o barulho grande É, 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 quali É, 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 quali É, quali que não tá com oi senti Que os MDF é uma tropa bem no Mequa É, quali que não tá com oi senti Que na banda gastamo qualquer gato É, quali É, 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 é O marido, um fruto, um kebafo e o boy Vou acender mais uma pro Moe e tiroi Juro mesmo, né Uma jamba O DECMAIRA Mata, mata, mata de jamba Mata de jamba, mata de jamba Mata de jamba, oi M2 Mata de jamba É uma pena que tá...